Seja bem-vindo ao Encontro com a Palavra e ao estudo do Evangelho de João, versículo por versículo. Abra sua Bíblia no capítulo 17 de João. Estamos estudando a oração sacerdotal de Jesus. Vou repetir, capítulo 17 do Evangelho de João. Poderíamos chamar esta oração de oração do Senhor. Esta foi a oração que Jesus orou. A outra oração, a oração do Pai Nosso, que Ele nos ensinou a fazer, deveria se chamar a oração dos discípulos. Nosso enfoque de hoje é a oração do Senhor. Esta oração foi dividida em três partes. Na primeira parte, Jesus ora por si mesmo, pela sua vida e obra. Na segunda parte, Ele ora pelos apóstolos. E na terceira parte da oração, Jesus ora por aqueles que viriam a crer através dos apóstolos, o que quer dizer que Ele ora pela igreja nos séculos vindouros, ou seja, por você e por mim. Vamos focalizar outra vez os cinco primeiros versículos do capítulo 17 de João. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifique o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe desse autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna. Que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Estes cinco versículos me fascinam, por isso, sabe, por isso perdoe-me até em eu gastar um pouco mais de tempo com eles. Mas, gostaria de chamar a sua atenção para três pontos nos cinco versículos desta oração maravilhosa de Jesus. Primeiro, vamos observar a palavra glória. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Que versículo profundo você não acha? Jesus não passou a existir quando nasceu o bebezinho naquela noite em Belém. O evangelho de João começa afirmando que ele já existia no princípio, antes do mundo existir, antes que houvesse a terra. Ele era a palavra, e ele estava com Deus, e ele era Deus. A isso damos o nome de existência pré-encarnada de Jesus Cristo, ou seja, antes de ele vir em carne ao mundo. O versículo 14 do primeiro capítulo de João diz, Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória. Glória como do unigênito vindo do Pai. Cheio de graça e de verdade. É interessante observar que no final de sua vida, ao orar por si mesmo, Jesus disse, Glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. É como se Jesus estivesse pedindo, Dá-me de volta a glória que tinha contigo, Senhor, antes que o mundo existisse, antes que houvesse a terra. Você não acha esse pedido fascinante? E é por isso que chamamos esta oração de a oração do Senhor. Por várias razões, nenhum de nós poderia fazê-la. Da mesma forma, Jesus não poderia orar a oração dos discípulos ou a oração do Pai Nosso. Por exemplo, ele não teria por que pedir, Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Ora, Jesus jamais cometeu pecado nenhum e por isso não precisava fazer esta oração. Mas, na sua oração, ele fez um pedido muito profundo. Jesus pediu de volta a glória do Pai que tinha antes do mundo existir. Um dos professores da Bíblia que eu mais gosto, o Dr. Dick Hamill Morgan, Diz que poderíamos fazer a seguinte interpretação desse pedido de Jesus. Quando ele diz, nestes versículos que já completou a obra que o Pai lhe deu para fazer, ele estava usando o que os teólogos chamam de passado profético. Ele estava falando de algo que ainda ia acontecer, mas era tão certo que aconteceria que o tempo verbal usado é o passado. Nesta oração, Jesus diz que não estava mais neste mundo, mas, na verdade, ele ainda estava. Ele sabia que estava deixando o mundo voltando para o Pai. Por isso, ele diz que já completou a obra antes de realmente tê-la completado. Mas era certo que a completaria. A obra seria completada na cruz. Por isso, Jesus diz que queria voltar para aquele estado de glória que tinha com o Pai antes do mundo existir. Na segunda carta aos corintios, Paulo escreveu, Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Então, devemos nos perguntar, quando Jesus foi rico, hein? Ele foi rico antes do mundo existir, antes da terra ser criada, quando ele era a palavra, quando estava com Deus, no estado de pré-encarnação. Aí ele era rico. É simplesmente espantoso pensar em tudo que Jesus deixou para vir a esse mundo. Fico fascinado com o Evangelho de João por vários motivos. Um deles é por causa do conceito de glória que ele apresenta. João usa várias palavras, mas a mais usada por ele, mais do que qualquer outro autor bíblico, é a palavra glória. Ele a usa 41 vezes. Você não acha que João, fascinado com a glória de Cristo, deveria falar sobre a transfiguração de Jesus Cristo? Você se lembra da história da transfiguração de Jesus Cristo? Jesus levou Pedro, Tiago e João para o topo de uma montanha bem alta, e lá sofreu uma metamorfose. Toda sua presença e essência foram transformadas em uma presença glorificada. Ele brilhou, reluziu, tornou-se mais branco do que qualquer cor existente na terra. Podemos dizer que ele foi glorificado na frente de Pedro, Tiago e João. Poderíamos pensar que João, com todo o enfoque que deu à glória de Jesus, faria um relato dessa transfiguração. Mas é interessante que foram Mateus, Marcos e Lucas que contaram o evento da transfiguração. Há pouco tempo, um teólogo me respondeu por quê. O conceito que João tem de glória não é o mesmo que nós temos. Lemos sobre como Jesus glorificou o Pai aqui na terra. Ele foi glorificado ao vir ao mundo e mostrar a sua glória porque ele era a palavra que se fez carne. Isso tudo é muito prático. É o tipo de glória que os teólogos denominam de glória humilde. E nós vimos sua glória. O que quer dizer vimos a glória da palavra que se tornou carne? Ouça esta citação de um teólogo. O que eles viram foi um carpinteiro usando um martelo, um formão e um serrote. Que glória nisto? Isto é absolutamente comum e não foi diferente com Jesus enquanto ele viveu na terra. Podemos destacar alguns destes momentos de glória, mas de acordo com o conceito que temos de glória, não consideraríamos a vida de Jesus uma vida gloriosa. Afinal, o que ele fez? Ele pregou para algumas pessoas nos arredores de uma província de um antigo império. Ele nem sequer estava na capital onde as coisas aconteciam, mas em uma remota área do interior. Jesus ensinou algumas pessoas, reuniu alguns poucos discípulos, fez alguns milagres, arranjou muitos inimigos, foi traído por um dos seus seguidores próximos, rejeitado por outro, abandonado por todos eles e depois ainda morreu na cruz. O que João está dizendo é que a glória verdadeira não precisa provar nada. Ela não está na pompa nem na ostentação. Tudo isso não passa de brilho. A glória verdadeira é diferente. A glória verdadeira está em outro tipo de serviço. De acordo com João, quando alguma coisa precisa ser feita e alguém que ocupa um posto muito importante deixa o seu lugar importante e se submete a fazer esse serviço pequeno e sem nenhuma honra, essa é a verdadeira glória. Esse é o tipo de glória que está sendo descrita no evangelho de João. Esta é a glória que vemos em cada uma das páginas desse evangelho. Desde o início, João não deixou dúvidas sobre a grandeza do Senhor. Ele era a palavra com Deus no início e ele era Deus. E foi esta palavra imponente que viveu na terra em humildade. Onde havia necessitados, ele estava lá. Doentes, ele curava. Ignorantes, ele ensinava. Famintos, ele alimentava. Jesus estava sempre procurando pelos necessitados, mas não nos palácios de governadores e reis. Estas pessoas nunca acharam que precisavam de Jesus. Durante toda a sua vida, Jesus esteve entre os pequenos do povo de Deus, aqueles que de um jeito ou de outro sentiam-se necessitados. E onde quer que houvesse alguma necessidade, Jesus estava lá, fazendo o seu serviço humilde. Foi para isto que ele veio. E na opinião de João, esta é a glória verdadeira. Este conceito de glória encontrado no versículo 5 é fascinante. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Também é fascinante como esta glória é manifestada na terra. Quando Deus Pai mandou seu Filho a este mundo, a palavra se tornou carne para que pudéssemos ver sua glória. É muito interessante o tipo de glória que vimos. Este teólogo, depois desta descrição de glória, perguntou, Você entende agora por que seria difícil para João incluir a história da transfiguração de Jesus na sua narrativa? Não estou dizendo que isto não poderia ter sido feito, mas seria difícil de acontecer neste evangelho. Seria uma tentativa de focalizar um incidente da glória de Jesus diferente do tipo de glória que ele viveu durante toda a sua vida. E poderia ter dado a ideia de glória no sentido de majestade e esplendor. Embora João não negue o conceito tradicional de glória no que se refere a Jesus, ele enfatiza que a verdadeira glória não está no esplendor, mas na humildade. A verdadeira glória é vista na obra que Jesus fez. E é isto que João vê em cada momento da vida humilde de Jesus aqui na terra. Esta é uma das coisas que me fascinam aqui nesses primeiros cinco versículos do capítulo 17 de João. A primeira parte da oração do Senhor Jesus. Prezado ouvinte, já estamos encerrando o programa de hoje, mas eu gostaria mais uma vez de lembrar você. Estamos aqui nessa terra para cumprirmos algo muito interessante. Você e eu, todos nós, somos chamados para glorificarmos o nome de Jesus Cristo através de nossas obras, através do nosso trabalho, através de nossa fidelidade. Portanto, vamos continuar glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. E você já parou para valorizar a glória do Senhor Jesus Cristo e glorificar ao Senhor Jesus Cristo pelo que Ele fez na cruz do Calvário? para que você pudesse ser salvo? Eu gostaria que você parasse o momento e analisasse isso. Tem muitas pessoas também que param de fazer aquilo que fazem, por exemplo, o seu trabalho na igreja, a sua colaboração, encerram a sua atividade porque pensam que não compensa, não é compensador, não estão enxergando o que eu estou fazendo, não estão valorizando o que eu estou fazendo. Saiba, apresado ouvinte, é algo muito importante você cumprir a sua missão até o final. É exatamente isso que vemos na vida do Senhor Jesus, Ele cumprindo a sua missão até o final. Que Deus nos ajude a cumprirmos a nossa missão, a cumprirmos o trabalho que o Senhor Jesus Cristo colocou em nossas mãos e a cumprirmos a tarefa de uma forma muito clara, muito sólida. Sem dúvida, vamos receber a recompensa. Seremos abençoados enquanto estivermos aqui, nessa terra, com nossa família, com nossa igreja, na sociedade onde vivemos, e receberemos a recompensa lá no céu. Deus lhe abençoe. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto